Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar, como fixar o arco de balões na estrutura de MDF e também na outra estrutura que é a do painel vazado, aquele painel de ferro, tá bom? Então fiquem conosco até o final do vídeo para você ver passo a passo e aprender comigo como eu faço, tá bom? Se inscreve no canal caso você não é inscrito, deixa o seu like, então vamos embora lá! Então pessoal, essa é a minha estrutura de MDF, ela é dividida em quatro pedaços, dá para vocês verem, em quatro pedaços Muita facilidade para você desmontar e estar levando no carro, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês onde que eu venho, olha aqui, e amarro um fitilho para a gente estar depois colocando os balões, eu vou fazer passo a passo com vocês, tá? Então agora a gente vai, vou mostrar para vocês como que a gente coloca aqui, nós colocamos ele vem com um grampeador e um fitilho, deixa eu segurar aqui, não deu certo Vê se ele passa ali por dentro, deu certo de passar, viu? Você pode grampear também em cima dele Aí agora ele vai fazer um nó ali, tá? Amarrando Isso, você vai fazer alguns pontos, né? Então depende de onde você quer começar a colocar os balões Então eu vou começar a colocar os balões aqui e ele vai vir até na metade Até na metade e aqui, no final aqui, né? Agora se você quiser vir mais para cá, você pode vir aqui e amarrar algo também Eu vou amarrar um fitilho aqui também, porque fica mais seguro, né? Então eu vou começar aqui, amarrar um fitilho aqui, aqui também já tem, ó Aí eu só vou amarrar aqui junto, vou colocar outro aqui e no final No final eu vou vir aqui mesmo, ó, a minha estrutura e amarrar um fitilho para a gente estar colocando nos balões Eu já amarrei aqui os fitilhos E no onde vai ficar melhor para nós estarmos puxando e fixando o balão Então agora eu vou virar essa estrutura E a gente vai estar montando e vou mostrar para vocês, tá bom? Então aqui agora nós estamos colocando, né? O painel sublimado O tecido aqui com o desenho certinho E loguinho nós vamos estar colocando os balões Então continue aí vendo, pessoal É importante deixar o tecido bem esticadinho Para ficar mais bonito Aqui ele ficou até um pouquinho torto Mas tudo bem, depois a gente vem consertando Agora nós vamos colocar os balões Então vocês ficam atentos Que eu vou mostrar como que eu faço, né? Cortando aqui um pedacinho de fitilho que estava aqui Agora eu vou estar pegando o fitilho lá atrás Aqui, liguei Agora eu vou estar procurando um balão Vou pegar um só Vou pegar um balão lá E vou envolver, né? Somente um Passei várias vezes aqui Pronto, já está fixo Não solta Essa também é a mesma coisa Passei em volta de um balão E assim nós vamos, pessoal Continua seguindo aí Ó, peguei outra aqui também Vou fazer a mesma coisa Agora eu vou colocar em câmera Facilidade Então só pegamos E puxamos ele para frente E envolvemos no balão Foi muito fácil, né pessoal? Bem tranquilo Esses balões eu não fiz agora, né? Eu estou aproveitando de uma festa Que nós fizemos este final de semana Agora eu vou mostrar para vocês No painel vazado Como que nós fazemos também Porque não tem estrutura lá atrás, né? Para a gente estar puxando O fitilho para estar amarrando nos balões Mas vou mostrar para vocês Como que nós fazemos Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês Nessa estrutura aqui, ó Que é toda de ferro, tá? Ela não é de cano PVC Então ela é uma estrutura feita no ferro Nós compramos essa estrutura lá em Porto Perreira Ó pessoal, eu amarrei aqui no alfinete O fitilho O fitilho, tá? Então eu fiz Um, dois, três Quatro Então quatro E a gente vai colocar em quatro pontos aqui Passei no tecido E agora eu vou O bom é que você pegue essa ponta com essa Porque se você colocar só aqui Na hora de puxar Pode ser que solte Então o bom é que você pega aqui E pega também o fundo Que fica mais seguro, viu? Você pode puxar aqui Agora que não solta o tecido Se você quiser tentar também Tá fazendo somente com a agulha Pode também O alfinete Sem ser esse alfinete Desse jeito aqui, né? E aí Tchau 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 Colocamos os balões E deixa eu dar uma dica para vocês Quando vocês forem comprar Não comprem igual eu aqui No lugar que eu comprei esse material Não vou comprar mais Porque vem até o final Aí o que acontece Quando eu coloco os balões Dá uma tampada no rostinho Então tanto no outro O outro que eu fiz também Que foi no MDF Tampou o rostinho dessa E agora nesse Tampou um pouquinho do rostinho dessa Não fica legal Então veja o material Quando você for comprar também Isso é muito importante Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se isso foi útil para você E até o próximo vídeo